E o vídeo de hoje nós vamos comer comida colorida. Oi, eu sou a Ingrid de Arrara e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E pessoal, hoje eu estou muito animada pra fazer esse vídeo aqui pra vocês, porque vamos fazer um 24 horas comendo comidas coloridas. Mas tem que ser colorida, tem que ter pelo menos 3 cores, 4 cores diferentes. E se puder, 7 cores, no caso a cor do arco-íris, né? Arco-íris são 7 cores? São 7 cores. A cor da tua camisa. Exatamente, gente, olha só que legal. Eu estou com a minha camisa aqui, ó, coloridinha. Pra combinar com o título do vídeo de hoje, então a gente já vai indo lá. A gente tá aqui na frente do mercado, porque nós vamos comprar todas as comidas coloridas aqui. Me siga lá no Instagram se você não me acompanha lá ainda, que lá eu sempre compartilho coisas com vocês. Meu Instagram é esse aqui, tá aparecendo aqui, arroba o Rara Ingrid. Se inscreva aqui no canal, verifica se você tá inscrito aqui no canal, se você já se inscreveu. Vai que o YouTube te desinscreveu, que às vezes ele faz isso. Então, ó, rumo 5 milhões. Curte esse vídeo, curta, mas curta muito. Se tiver muito like, eu vou trazer a parte 2 aqui nesse canal. Eu já fiz o 24 horas comendo comida rosa e vocês gostaram demais. E hoje a gente vai comer comida colorida. Pega esse vídeo aqui e compartilha agora mesmo com a sua melhor amiga. Manda pra ela no WhatsApp agora. Compartilha, se você tiver grupo da sala, a sala inteira. Eu não sei se pode compartilhar essas coisas no grupo da sala, pode? Se puder, se tiver um grupo que não é só de estudo, compartilha lá também. Caso não possa, manda um por um no privado, tá? E aí, vocês conversam, vocês veem. A gente pode melhorar aqui no canal, me envia também. E fala, oi, poderia melhorar isso. Oi, isso tá muito bom. Tomara que eu receba muitos elogios, gente. Por favor, se tiver ruim, gente, finge que não tá ruim. Finge que tá muito bom. Fala, Jeimã. Mas se alguém falar, ah, eu não gostei muito disso não. Você fala assim, nossa, mas eu gostei. Tá tão bom, menina. Tipo... E quem está aqui comigo hoje pra me acompanhar neste vídeo é o Everton, meu irmão. Isso aí. Tá animado pro vídeo de hoje, Everton? Com certeza que eu vou aproveitar e vou comer umas comidinhas também, né? É, gente, porque não vai dar pra comer tudo, eu acho, né? Porque eu não sei. Talvez dê, né? Já te... Sei lá, pode ser que dê. Temos um sofá colorido. Não é totalmente colorido aqui, mas olha. A gente tá indo no ritmo do vídeo. É um sofá com uma cor totalmente diferente. Olha essa cor da minha unha. Não. Bem, 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 bem parecida. Não, bem longe, né? Eu acho. Vamos entrar aqui agora no mercado. A gente vai disfarçar muito, porque vai que manda eu parar de gravar. Então a gente tem que ficar bem nos... Bem quietinhos, tá? Chegamos aqui na parte onde tem coisas coloridas. Gente, tem isso aqui. Vou levar aqui, ó. Dá pra ver que é tudo coloridinho. Levar esse daqui. Também é colorido. Jujuba é colorida? Ah, esse aqui é colorido, olha. Colorido. Marshmallow é muito bom, né? Pode ser duas cores ou não? Não sei. Será que só três? Pode ser jujuba. O que você acha? Uhum. Porque eu posso comer várias de uma vez, né? Como acho que cada uma seja de uma cor. Então, fechou. E o Thales adora jujuba. Então, ele vai gostar também de enrolar um pouquinho da trupa. São jujuba. Eu não poderia esquecer do M&M, pessoal. É colorido, olha. É tudo coloridinho. A gente enfia várias na boca e é colorido. Não acredito. Olha o que eu encontrei aqui. Será que é colorido? A gente vai levar. Cara, a gente vai levar. Tô chocada. O Everton acabou de mostrar aqui, olha. É colorido. Cara, a gente tem opção de salgadinho colorido. O Everton disse que tem uma opção de Danone, que tem umas bolinhas coloridas. Eu tô louca pra achar, porque eu nunca vi na minha vida. E a gente vai ter uma opção, tipo, uma coisinha mais aguadinha, como se fosse uma bebida colorida. Porque até então, eu não sei o que é colorido aqui pra beber, né, gente? Gente, achei aqui, pessoal. A gente não achou o que a gente tava procurando, mas a gente colocou esse aqui. Que segundo o Everton, quando ele entra aqui, nessa parte de salgadinho aqui, fica colorido. Eu acho que esse aqui vai ser o café da manhã, então vai ser a primeira coisa que eu vou tomar hoje. Já tem algumas coisas aqui no carrinho. E eu achei um sorvete, que eu acho que pode ser a janta. E ele tem quatro cores. É bem legal, olha, gente. Quatro cores. Tudo bem que não são as cores do arco-íris, mas tem a vibe dela que a gente tá procurando, que é colorido. Troquei aquele M1 por esse. E o Everton achou esse negócio aqui que ficou jogando no chão. Por querer, né, gente? Que é tudo colorido. Uma balinha pra gente comer durante o dia. Vou levar também. E isso aqui tudo é o que eu escolhi pra gente levar. E eu já tô com muita fome. Tô louca pra comer isso aqui. Assim que a gente puder. Chegamos. E agora a gente vai tomar o café da manhã. E talvez eu não precise nem do pratinho, mas eu peguei por pegar, né, gente? Vamos ver como é que vai ficar. Isso aqui que eu tô muito curiosa. Olha, você disse que eu já comi isso aqui quando era criança, que eu não lembro, gente. É um mix, né? Aqui dentro tá o colorido. É moranguinho, ó. Ai, gente, sempre quando eu vou comer coisa assim... Eu faço assim, ó. É? Vocês também? Pode desperdiçar nada, né? Vamos lá. Ó, vamos lá. Será que eu coloco aqui ou eu coloco aqui direto, Everton? Melhor colocar direto. É, tem que ter louça pra lavar, né? Ó, gente. Coloquei. E já tá colorido, né? Mas, segundo o Everton, isso aqui ficava tudo colorido. É, o corante vai derretendo. Mas fica mesmo? Fica. Mas tem que deixar o tema. Na tua cabeça, né? Só se for. Até afundou o negócio. Ai, gente, mas, ó, é coloridinho. Ai, Everton. Ó, mas tá coloridinho aqui, gente. Ai, eu vou comer, porque eu tô com muita... Nossa, é gostoso com o negocinho, né? Isso aqui não é da Noni. É diferente, eu acho. Não é da Noni, não. É tipo iogurte. Tá ficando colorido nele. É, Everton, te arrasou. O corante vai derretendo. Caraca, legal. É mesmo. Gente, é meio azeidinho o iogurte, né? É iogurte, fala? Eu acho que é. O negocinho colorido, ele dá um toquinho doce, então é bem gostoso, sabe? E agora, a gente vai comer o almoço. Gente, é colorido. Olha isso. Caraca! Gente, que legal. É todo colorido, sabe? Esse aqui vai ser o meu almoço. Mas eu também vou ter sobremesa. Pra dar uma enchida, né, gente? Porque só isso aqui não vai me encher. E o almoço, eu acho... Dizem que o café da manhã é uma das refeições mais importantes. Só que eu não sempre tenho muita fome de manhã. Então, pra mim, o almoço é onde eu como mais. Aí a gente sempre come um pouquinho menos. Por isso que eu quero deixar o sorvete pra de noite só. Nossa! Muito bom. Olha! Que legal! Quer um? Cheira churé, não tem jeito nenhum. Não, é gostoso. É gostoso mesmo? É. Qual é o mais gostoso deles? Nossa, eu não parei pra pensar. Deixa eu ver. Vamos pra esse aqui agora. Eu achei tudo igual. É? Deixa eu ver. O verde parece que tem um gostinho mais forte. Será que é interessante a minha? É gostoso, gente. Todos. Tô vindo aqui na cozinha. Pegar a sobremesa. Isso mesmo. A sobremesa vai ser isso aqui. Ai, gente. Que vontade de comer isso aqui. Vamos lá, vamos lá. Ai, gente. Olha, colou a luzinho em tudo. Muito bom. Tá quase de noite. E agora eu vou lanchar os meus bebezinhos. Pera. Pera. A Debbie, gente, desde a hora que eu comprei e tudo mais, na hora que eu fui, elas estavam cheirando minha cara. Ai, quando eu cheguei com todos esses dois aqui, ela ficou mais de olho ainda. E, ó, agora a gente... Você lambeu isso aqui, Debbie? E eu vou lanchar agora o lanchinho da tarde. Vamos lá, vamos lá. Vou comprovar isso aqui. É amarelo com vermelho, né, gente? É colorido. Não é totalmente com cores diversas, mas, ó... Bebe, não, Debbie. Bebe. Hum, amusado. Vou comer esses dois aqui juntos pra ficar mais colorido ainda. Tem um gostinho de fim. Se vocês quiserem 24 horas comendo fim, comenta aí embaixo que eu vou fazer, viu? Muito bom, gente. Muito bom. Vamos provar isso aqui agora. Eu já provei. Eu acho uma delícia. Todo colorido. Esse realmente é arco-íris. Olha, gente. Tudo na cor do arco-íris. Olha que legal. Hum. Muito bom. Agora, vamos comer jujubinho. Tá bem colorido. E eu vou comer tudo de uma vez pra ficar um festival assim. É, brilho! Mas não pode, não pode, não pode. Eu vou pegar esse aqui tudo e colocar ali na minha boca. Pra ficar um festival de cores. Gente, não é pra vocês. Eu tô mostrando pro vídeo. Vai. Um, dois, três e... Agora, a gente vai jantar. Gente, é assim. São quatro cores. Tinha um de três, mas eu optei por esse que é de quatro cores. Porque eu queria várias cores diferentes, né? Como eu disse, não é a cor do arco-íris, né? Algumas coisas. Porém, são várias cores diferentes, pessoal. Então, assim, já acho bem legal. Vou colocar bastante. E, ó, o que eu vou fazer. Eu vou colocar junto. Um docinho em cima. Vem cá. Crião. Cadê? Isso aqui, de vez em quando, a gente pode comer? Eu nem comi, né? Durante o dia. Verdade. Bem morda. Hum, é gostoso, ó. E é bem corajinho. Eu vou pegar esse daqui, pessoal. Esse negócio aqui é bem gostosinho, viu? Essa malhinha. Gostei muito. Eu acho que será que várias tem gostos diferentes? Vamos provar. Gostinho de laranja. Hum, gostinho diferente, real. Gostinho de tutti-frutti. Não soube, deixa eu ficar agora. Então, vamos colocar assim, ó. Hum, que gostoso. Vamos provar. Muito bom. Vamos provar todos os sabores pra ver qual que é melhor. Agora tudo junto. Tem uns quatro sabores aqui. Nu, muito bom. E, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu gostei bastante desse vídeo, porque foi um vídeo muito gostoso de fazer. Toda vez que a gente tem que fazer vídeo de comida aqui, eu gosto muito. Se vocês terem muito like, eu vou trazer mais vídeos assim aqui pro canal, viu? Um beijo pra todos vocês. Vou postar essa foto aqui lá no meu Instagram. Então vai lá agora no meu Insta, arroba o Rara Ingrid. Procura essa foto. Curte, comenta. Vai ser a última foto lá que eu postei. E é isso. Um beijo. E fiquem felizes. Tchau. Tchau.